Temos aqui os parceiros da TV Alvorada fazendo cobertura desse evento, muito importante, com certeza, muito louvado. Nós estamos aí registrando o trabalho dos companheiros da imprensa, da nossa TV Alvorada, nossa amiga Fabiana, Paulo, enfim, a imprensa participando desse momento importante de conscientização do trânsito aqui na nossa região. Então, a gente está aqui, nosso amigo Cantor. Nós estamos aqui com os colegas da TV, ao vivo, pessoal da TV Alvorada participando também dessa campanha, nossa amiga Flaviana. Flaviana, agora o repórter perguntando para uma repórter, né? Esse trabalho, você também está no trânsito, tudo, muda aqui a posição por causa do... Bom, a sua opinião como floreanense sobre essa campanha que está sendo feita? É importantíssimo, como eu acabei de entrevistar o inspetor, o Javacrim da PRF, e ele falou uma coisa muito interessante, que as pessoas estão cada vez com mais pressa. Às vezes, acelera um pouco mais para chegar no destino mais rapidamente, mas acaba sofrendo um acidente, e aí a gente vê que não adianta muita coisa ter pressa na estrada, porque a vida, com certeza, é mais importante. Ok, então, muito obrigado. Vamos finalizar por aqui com esse nosso ao vivo. Finalizamos bem, né? Com a palavra do ícone da comunicação em Floriano, nossa amiga Flaviana. Portal JC, 24 horas, com você.